Tá early, bora com mais um então. Só pedir autorização de tráfego aqui. Vamos deixar a Bia com por enquanto. Desligar o ar condicionado. Deixar essas duas ligadas senão ele vai ficar pitando aqui pra gente. Só fazer um pre-flight aqui. E a gente já pede autorização. Pre-flight inspection completed. City and city belts adjusted and secure. Parking break set. Ventilation finish off. Fuel tank selectors both open. Radar off. Inverter switch off. Air conditioning off. Bleacher hitch off aqui. Mixing air control flight position. Emergency power lever. Power propeller. Foot cut off. Cabin shoot off. In. Security breakers all in. Gaination switch normal. Battery switch on. Avionics 1802 on. Battery. 25 volts. Rotate on beacon. Vamos deixar off por enquanto. Os multi-scent belts. Já vou deixar on. E fuel quantity. Recheck for the flight. Full full tank. Só tem que fazer um ajuste. Do combustível. Pra ele não dar esse excesso aqui. Por conta da gravação da FS economic. Que dá essas cagadas. E vamos lá. Prudente. Good afternoon. Cessna Papatango Mike. Echo Mike. Where did you copy? Cessna Mike. Echo Mike. Where did you copy? Cessna Mike. Echo Mike. Is cleared to Sierra Bravo. Romeo. Flat. L.Y.T. Heo. G.V. I wanna departure. With the EDS transition. Then direct to Papa Uniform. Papa Sierra India. Then as filed. Expect departure runway 30. Climb to 5000 feet by the departure. Expect higher clearances 2 minutes after departure. Squawk 4333. Cessna Mike. Echo Mike. Is cleared to Sierra Bravo. Golf. Romeo. Fly the OGB I1A departure. With the EDS ED transition. Then direct to Papa Uniform. Papa Sierra India. Then as filed. Climb to 5000 feet by the departure. Expect higher clearances 2 minutes after departure. Squawk 4333. Cessna Mike. Echo Mike. Read back. Correct. Altimeter 29088. Let us know when you're ready to taxi. Altimeter 29088. Cessna Mike. Echo Mike. Beacon on. Emergence Power Lever. Off. External Power Switch. Start. Mas a gente vai estar aguardando ele aqui porque a gente vai dar a partida na bateria. Fuel Bust. Ciclo. A gente ouviu o barulho da bomba. On. Sem fluxo. Fuel Flow aqui zerado. Standway Power Off. Avionics wanting to. Deixar 1 aqui no G1000. E vamos lá. Outground. Clear my side. Starter on. Starter Energizer. Ignition on. Estou confirmando. Está open aqui. Temos de 12. Low idle. Pressão, temperatura, energia e TT. Estabilizou. Off. Normal. Off. Open. Time reference. Start cronômetro. Só o plano aqui. Não tinha carregado um ainda, mas é até legal que vocês veem como é que funciona aí o plano total. Serra Brava Delta November. Procedure. Departure. Procedure. . Só confirmar de novo a saída. Oog vive no alvo. . . . . . Procedure de novo, Arrival, aí vai ser a UPSI, 1 Alpha, pra 09 direita. Não sei se vai ficar legal aqui funcionando, mas vamos ver o que que dá. Aqui ele não mostra, você vê que ele dá umas panes mesmo, ele tá como se tivesse Direct aqui, né? Vamos ver o que que ele faz aqui em voo, se ele vai funcionar ou não. Vamos ver aqui, Select, Departure, Long Live, Add, Send. Tem que dar um load aqui, que não era necessário fazer isso. Procedure, Arrival. UPSI no Alpha, Transição em UTIBUR, né? Não, não tem transição pra essa. Ela já termina em UTIBUR, né? E o... Olha lá na frente a gente vê qual que vai ser a Approach que a gente vai usar. Mas, provável que seja 09 no Tango, né? Vou 30, curva direita. Já estamos prontos pro táxi, é só fazer o After Start, então. After Start, Switch, Start, Switch, Off. E o Fuel Bus, normal. Externo, Power, Switch, Off. Standard, Power, Switch, Off. Standard, Power, Switch, On. Avionics, 182, On. Navigation, Lights, On. P2, Install, Heat. Não vai ser necessário. Anunciator, Panel, All Extinguished. Engine, Instrumentos, All Green. Inverter, Switch, não tem nesse aeronave. Flaps, Set, 220. Autopilot, Test, não vai ser necessário no G1000. E Ventilation, Fens, vamos usar o ar-condicionado aqui, que tá de graça. Aqui é uma subida, então eu tenho que forçar um pouquinho aqui. Táxi, então. Táxi lights, brakes. Flight controls check. Inertia separator open. Radar standby. Briefing completed. O standby que a gente coloca no radar, é pra ele não ficar... Como ele é um sistema giroscópico, né? Ele fica solto dentro do... Dentro do radome ali dentro, né? Então ele acaba, durante o táxi, pode acontecer de ele se danificar ou descalibrar, né? Até mesmo. Então é por isso que a gente coloca ele em standby já, pra não ter esse risco. Continuar o táxi, o checklist aqui. Before takeoff, Suction Engage, não tem nesse aeronave, né? No procedure 1000, ele tem o HRS, não tem o sistema de vácuo. Ok, Flight Instrument Set. Windows Endors, Close to my side. Flaps Set 20. Trim Set. Inertia separator. Vamos manter ele open aqui, a gente vai fechar. O HRS, Tanched by PowerTest, ok. Ficou meio que pronto aqui, vamos finalizar aqui os checks. Deixando só landing lights, pra gente garantir que recebeu autorização. Cessna Mike, Echo Mike, ready for takeoff. Cessna Mike, Echo Mike, with the palm cleared for takeoff. Runway 30. Cleared for takeoff. Runway 30, Cessna Mike, Echo Mike. Beleza, autorizados. Então, o último checklist. Ignition Land Lights. Struble Lights. Flight Director. Compass de aeros. Fuel Condition Level High Idle. Já tá setado. Air Conditioning. Vou manter um hoje, porque a gente tá leve pra sair daqui. Transponder em Out Mode. Fuel Tank Selector is both on. Ventilation Fence. As required. Então, só aqui o transponder. Transponder. Out Mode. Back. Aplicar aí, mais ou menos, 1.000 libras de potência. 1.300, ok. Todos os parâmetros normais. Vamos acelerar até 1.800. Takeoff Power Set. Speed Alive. 60 nós, todos os parâmetros normais prosseguem. 80 nós, Rotate. Isso é bem característico mesmo, geralmente, dessa época do ano. As decolagens pra esse setor aqui ficam muito ruim de visibilidade. O sol batendo muito na cara. Com 400 pés, primeira redução. New Flop 10. Ignition Normal. Primeira redução pra 1.850. New Flop 10. Com 1.000 pés, a gente tiraria o Flop pra Up. Vou só atirando aos poucos aqui pra ele não perder tanta razão de descida. Aeronave trimada, compensada, auto-pilot 1. Muito esquisito isso. Não sei por que qual é o motivo de ele não deixar o Fly Director ligado enquanto a gente não acopla tudo automático. Propeller set. Flaps up. Engine Instruments check. Auto-pilot on. E aí 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 E aí